Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia, apresentou hoje uma nova versão do texto sobre a reforma da Previdência. Foi incluída a pensão integral para famílias de policiais mortos em serviço. O novo texto também reduziu o tempo mínimo de contribuição para os trabalhadores da iniciativa privada, que será de 15 anos, e manteve os 25 anos como tempo mínimo de contribuição para os servidores públicos. A emenda aglutinativa à PEC da reforma da Previdência traz três mudanças em relação ao que foi aprovado na Comissão Especial da Câmara. A exclusão de qualquer alteração nas regras de aposentadoria para o trabalhador rural, manutenção das atuais normas para recebimento do benefício de prestação continuada, que é concedido a idosos que nunca contribuíram e pessoas com deficiência, e a diminuição do tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria de 25 para 15 anos para os trabalhadores do regime geral da Previdência. Além disso, foi incluído no texto a concessão de pensão integral para familiares de policiais mortos em combate. Por que essa diferença? Serviço público, 25 anos de tempo mínimo de contribuição, iniciativa privada, 15 anos de tempo mínimo de contribuição. Por que essa diferença? Porque o servidor público tem estabilidade do emprego. E as estatísticas mostram que, em regra, quem está no serviço público contribui por mais tempo do que aquele que, na iniciativa privada, fica um período desempregado e aí deixa de contribuir, depois volta a contribuir, depois fica de novo sem contribuir. Então nós resolvemos fazer esta distinção. Na avaliação do governo, as mudanças são importantes porque não retiram direitos da população. Um avanço no sentido daquilo, no rumo daquilo que nós desejamos como uma nova Previdência brasileira, uma Previdência que seja mais justa e que não inviabilize economicamente o país. Desde que não sejam feridas, digamos, os pilares da reforma, que são o estabelecimento em uma idade mínima e o estabelecimento de um único sistema previdenciário para todos os brasileiros, nós ainda podemos receber sugestões de aprimoramento. A previsão do governo é de que o projeto seja apresentado aqui no Plenário da Câmara no dia 19 de fevereiro e seja votado até o dia 28 de fevereiro. Para ser aprovado, é necessário o apoio de no mínimo 308 deputados em votação em dois turnos. Depois segue para a análise do Senado. Ou nós fazemos a reforma da Previdência agora, ou ela vai ser feita depois, pelo outro presidente da República, no próximo mandato, porque não tem jeito de ir adiante assim. O sistema vai ruir, a casa vai cair na questão da Previdência Social, se nós não fizermos a reforma. E como é que vocês podem ajudar? Isso é o mais importante. Vocês podem ajudar falando com o seu deputado federal, falando com o seu senador, mostrando a preocupação. Nós temos que garantir a continuidade do nosso sistema. A reforma da Previdência não muda nada para quem já está aposentado ou já pode se aposentar. Também não muda para quem já recebe o benefício por ser deficiente ou trabalhador rural. A reforma combate privilégios. Aliás, para que você possa ter uma ideia, o governo federal, no ano passado, para cobrir o rombo da Previdência, gastou 10 vezes o orçamento do Bolsa Família. Mais de R$ 260 bilhões. Por isso, vamos aprovar a reforma da Previdência. É bom para o Brasil e é bom para você. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, encerrou a Operação Verão, iniciada no dia 29 de janeiro. O objetivo foi verificar a qualidade do combustível vendido nos postos das cidades que são destino nesta época de férias. A ação foi realizada em 13 estados brasileiros, entre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Amazonas, Bahia, Alagoas e Pernambuco. Num total de 94 municípios, foram fiscalizados 547 postos revendedores. Um deles foi autuado por bomba baixa, quando o volume de combustível informado na bomba é maior que o colocado no veículo. Em mais de 6 mil bicos de abastecimento verificados, 33 foram interditados por estarem com vazão a menor e 10 bicos por estarem comercializando o produto fora das especificações. Venda de carros em alta no Brasil, dados da Associação Nacional de Veículos Automotores, a Anfávia, apontam que a produção de veículos está retomando o fôlego no país. A exportação de automóveis brasileiros chegou a bater recorde. Mais um sinal de recuperação da economia. Agora ele vem do setor automotivo. Em janeiro foram produzidos no Brasil quase 217 mil veículos, um aumento superior a 24% em relação ao mesmo período do ano passado. O dado é da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, que reúne as principais montadoras do país. A Anfávia estima que a produção de veículos em janeiro ficou na média dos últimos 10 anos, o que é considerado pela associação um resultado positivo, já que revela que a demanda está voltando aos patamares anteriores à crise econômica. Dois setores puxaram a demanda e a produção em janeiro. O mercado externo foi um deles. 47 mil unidades foram exportadas no mês passado, recorde para meses de janeiro, segundo a Anfávia. Foi o melhor janeiro de todos os tempos. E quando a gente observa a média, o crescimento lá embaixo, a gente vê desde 2005, 2015, 2016, 2017, 2018, crescimentos expressivos, ele já é bem superior à média dos últimos 10 anos, que de 30 mil unidades. Nós estamos em 47. Então, tudo nos faz crer que a projeção de superar o recorde do ano passado, estamos bem encaminhados para isso. O primeiro mês ainda é cedo, mas estamos indo bem. O outro foi o mercado interno. 181 mil veículos foram licenciados no mês passado, 23% a mais em vendas do que em janeiro de 2017. Elexania faz parte deste grupo de compradores. Trocou o veículo antigo por um novo e não se arrepende. É um carro muito bom. É totalmente diferente do que eu estava vindo, né? Algumas coisas a mais do outro. O movimento foi tão intenso em janeiro que o gerente desta loja ficou surpreso. A gente teve um crescimento de 26,5% comparando com o ano de 2017. E isso refletiu não só nas vendas, no setor de peças e no setor de oficina também. Eu acho que os clientes ficaram mais entusiasmados com o ano que começou e estão vindo nas concessionárias. E pelo visto, a tendência é de vendas aquecidas em 2018. Thaís sempre teve vontade de comprar um carro zero. Sonho que está próximo de virar realidade. Eu tenho um carro que é usado, ele já tem oito anos de uso, já não tem mais fabricação, né? Já saiu de linha tem um tempo. E o desgaste, né? Vai ficando um carro mais caro, vai ficando uma coisa difícil de sustentar. E aí sempre tive o sonho de comprar um carro novo. E aí viemos negociar, procurar, né? E aí vou comprar. E a nossa última informação é sobre o combate à violência no Rio de Janeiro. As forças federais participam hoje de uma operação conjunta com as polícias civil e militar em vários pontos estratégicos da capital fluminense. Entre os alvos estão a comunidade da Cidade de Deus, na Zona Oeste, os acessos à BR-101, São Gonçalo e o Arco Metropolitano. As forças armadas são responsáveis pelo cerco, pela desobstrução de vias e por ações de estabilização na Cidade de Deus. Em São Gonçalo foram feitos pontos de bloqueio, controle e fiscalização de vias urbanas nos acessos à BR-101. No Arco Metropolitano, os soldados fazem um patrulhamento. A ação conta com o reforço da Força Nacional de Segurança, da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.